Agora vamos para uma cratera, aberta há 15 dias, tomou conta de uma rua em Santa Luzia, região metropolitana. Moradores dizem que o buraco está cada dia maior e mais fundo. É a imagem impressionante, ó, está debaixo da casa, o que é aquela rua? Não, está debaixo da casa mesmo, cara, está doido, esse negócio pode desmoronar a qualquer momento, hein? Vamos entender isso aí, vamos lá, vamos ver o buracão, vamos lá agora. E nós estamos aqui no bairro Bonanza, em Santa Luzia, para mostrar essa situação para você e para quem está em casa. A rua chama Minas Gerais, mas o problema, o Edmar vai mostrar para vocês agora, esse buraco que se abriu há mais ou menos 15 dias e está tirando o sono dos moradores que moram aqui na rua Minas Gerais. Por quê? Porque a tendência é ele continuar se abrindo, já que estamos no período chuvoso. Agora, uma situação bem delicada que aconteceu aqui, inclusive durante a abertura desse buraco, foi a Juliana, que acabou caindo. Juliana, ela vai contar para a gente, para quem está em casa, como isso tudo aconteceu. Quando eu cheguei aqui, Juliana, eu imaginei que você tivesse, né, não percebeu o buraco e acabou caindo, mas não foi isso que aconteceu não, né? Não, eu pisei, o buraco abriu comigo e fiquei apavorada lá dentro. Assim que eu caí, o ônibus passou. E eu pensei, vou morrer hoje. E gritando, eu gritei, minha menina sem parar, e a minha vizinha que me escutou lá do fundo. Está acontecendo alguma coisa com a Juliana, está gritando, muito engraçado. Aí que ela veio para me socorrer, mas não podia chegar em volta do buraco, porque estava tudo louco e eu falando, gente, arreda. Tanto que ela lá ia também caindo. Ela foi, afastou, foi na casa dela, pegou uma escada para me tirar do buraco. Mas foi difícil, porque todo lugar que colocava a escada estava descendo. Até que eu consegui encostar ela no lugar mais devagar, que meu primo veio e me puxou, me puxou, me arrastou de lá dentro do buraco para me sair para fora, porque senão eu não ia sair não, porque estava oco demais. Eu estava com medo de cair tudo em volta de mim. E para piorar a situação, ele ainda estava cheio de água, né? Porque a rede da Copasa, naquele momento, ela rompeu, ainda estava cheio de água e por pouco você não estava com uma criança no colo, né? Sim, eu ia estar com uma bebezinha de seis meses no colo. E eu bati no barranco, do jeito que eu bati, ela que ia bater. Aí, quem sabe, hoje ela ia estar aqui, né? Porque uma criança de seis meses não ia aguentar o baque, que é uma altura de mais ou menos maior que eu, quase dois metros que eu fiquei de profundidade. Agora, você também se machucou, né? Machucou o joelho, machucou os pés, machucou a coluna, né? Sim, e estou sentindo dor na coluna. Aí, não sou a mesma. Para carregar a criança, porque eu olho criança, para lavar a roupa, minha coluna está doendo muito. Aí, está difícil. Tem que ver o que eles vão fazer. A providência que nunca vem, né? 15 dias já. Porque os moradores aqui não estão sem água, porque a Copasa esteve no local e fez uma rede de água improvisada. Então, eles não estão sem água. Mas o buraco continua aqui na rua. E esse local aqui é um local onde passam muitas crianças, muitos moradores que vão para o trabalho, que estão saindo de casa. E também o ônibus que passa aqui, que a Juliana contou, que por pouco não caiu aí em cima dela naquele momento em que ela estava dentro do buraco. Mas a situação aqui é delicada. Vocês já pediram providências? Já pedimos providência e até hoje não resolveram, não. Está esse buraco aí e o bom é que a chuva parou e não caiu, não abriu mais a cratera, né? Porque senão estava pior. Esse é o problema aqui, entendeu? Porque os moradores estão com medo do período chuvoso. Agora a chuva deu uma estiada e parou um pouquinho, mas a tendência é que o buraco continue cedendo, até porque vocês não sabem se a rua ainda está oca, né? Esse por baixo aqui, onde nós estamos, ainda está a rua. É, porque desce uma água ali que a gente não está sabendo para onde que ela está indo. Então vai ficar infiltrando, infiltrando, igual aconteceu. Aí qualquer momento pode descer com outra pessoa, com um carro, né? Que é igual eu entro aqui na garagem. Então pode descer comigo mesmo, com meu marido. Então o muro já está comprometido. O muro já está comprometido, com certeza. E se ele cair, igual o problema mais aqui, a preocupação minha e do meu marido, é o nosso padrão. Se cair, é complicado, né? E aí até hoje, nenhuma providência foi tomada, 15 dias, né? 15 dias. Aí joga para o Copasa, Copasa para a prefeitura, igual a prefeitura mesmo falou que não tem como, por causa do final de mandato. E aí? A gente não tem nada a ver, a gente quer uma solução. Tem que ter uma solução. Tem que ter uma solução, exatamente isso. Enquanto isso, os moradores vivem aqui essa expectativa, não sabem se vai voltar a chover, se chover forte, se vai continuar cedendo e se ceder, você nem entra em casa, né? Exatamente, nem entra em casa. E a gente corre risco, né? Também aqui, do lado de baixo, se chover muito, esse buraco vai abrir e ceder para o lado de baixo também, que a gente mora lá embaixo. Como é que fica tranquilo desse jeito? Nem dorme tranquilo. Não tem jeito. É isso, e o seu Hélio, que está aqui, ele é o morador mais antigo aqui da rua, e ele falou comigo assim, ó, eu quero bater palma para a Copasa por essa situação, por deixar chegar nesse ponto, né, seu Hélio? Sem dúvida. Primeiro, bom dia, obrigado pela presença de vocês. Segundo, é que nós estamos em situação super difícil, porque nós noções que a água veio lá, dois lados, pesada, lá do alto e dali, e arrebentou aqui. Água em forte, forte, forte força. Então vamos bater palma para a Copasa. Sem dúvida. Com dúvida, agora é isso. Presença de vocês em especial. Agora, o que acontece é isso. Porque assim, é complicado, o seu Hélio está dizendo para a gente aqui que a situação é muito delicada e realmente é muito delicada. Por quê? Porque é uma rua muito utilizada. O pessoal mora aqui, está com medo de continuar cedendo. A casa do seu Hélio é a casa de cima, ou seja, ele também vai ficar prejudicado nessa situação e ninguém sabe como é que fica, né? Ninguém tem um retorno, né? Duas trincas lá na quina do muro, como tem aqui também, olha lá. Eu tenho duas quinas lá e ali. Preciso providência, né? Providência urgente. Obrigada, viu, seu Hélio? Então é isso, para quem está em casa, a situação aqui dos moradores do bairro Bonanza é essa e eles esperam então um retorno e um posicionamento para a resolução desse problema antes que a situação fique ainda mais grave.